Olha que coisa mais vergonhosa que tem aqui no nosso bairro Dá uma olhada no tamanho da enxurrada Eu conversei com um de alguns prefeitos nossos E ele disse que pra fazer uma obra dessa custa um milhão de reais Que jamais ninguém vai assinar pra fazer isso aqui Olha que descaso, ó A maior parte das casas entra água Olha que coisa mais feia Olha como que a nossa rua fica Isso aqui é um descaso pra nossa cidade Olha que coisa mais feia É um descaso total Que eu vejo, já tem oito anos que eu moro aqui nesse bairro É um descaso total dos políticos Dos nossos representantes Do nosso bairro Eu já fiz várias melhorias, ó Fiz muretinho de contenção Aquela ali, ó, que você está vendo ali É uma válvula que eu coloquei ali, ó Pra não voltar água no meu quintal Mas tem muitas pessoas aqui que não colocou Porque mora de aluguel E sofre com o problema de voltar água nos encanamentos Dizem que essa água vem lá da Coab 4 Do Jardim Primavera Da Coab 3 E ela passa toda aqui na nossa rua Pra depois seguir Olha lá, ó Tem pessoas varrendo lá embaixo Porque com certeza entrou na casa dela Toda vez Toda vez que tem essa enxurrada Entra água lá na esquina Na casa daquela mulher lá, ó Até ela ir ali, ó Pro açude Ela passa todinha nessa rua Você vê pessoas varrendo Porque todas as vezes que dá essa enxurrada Entra água dentro das casas deles A minha já entrou muitas vezes Mas eu tive que fazer melhorias É isso aí que eu tenho pra falar Espero que alguém me ouve Porque o negócio aqui no nosso bairro é feio Muito feio